Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 11 versículos 28 a 30 Naquele tempo tomou Jesus a palavra e disse Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sobre o peso dos vossos fardos E eu vos darei descanso Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração E vós encontrareis descanso Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs Estamos para terminar um ano Quantas pessoas encontro por aí que estão de verdade cansadas, esgotadas, fatigadas Pelo seu trabalho, pelos problemas que experimentam As dificuldades que a vida lhes apresenta As suas lutas Quantas pessoas angustiadas por falta de dinheiro, de emprego De apoio, de compreensão Ou quantas dificuldades, de brigas Inclusive dentro das famílias Eu quero dirigir-me em nome de Jesus A todas essas pessoas Para convidá-las com muito carinho Que se aproximem do Senhor Jesus Que se acheguem a Ele Todos que estão cansados e fatigados Sobre o peso dos fardos E o que Ele pede Que tomemos sobre nós o seu fardo e o seu jugo Como transformar todo o cansaço Todo esgotamento Todos os problemas que nós experimentamos Como transformar tudo isso Em realização e alegria Começando a fazer aquilo que o Senhor fez Ele tomou sobre si as nossas dores Mas com um amor infinito Tudo contribui para o bem dos que amam a Deus Tudo Nós queremos que Deus resolva primeiro os nossos problemas E Ele nos diz Primeiro é preciso amar a Ele e ao nosso próximo E quando começamos a fazer isso A solução dos problemas aparece Não é uma solução mágica Mas uma solução que entra dentro da nossa vida Também passando pela nossa inteligência Pela nossa boa vontade Pelo nosso desejo de fazer o bem e de servir É a proposta que a palavra de Deus nos faz É o caminho que somos chamados a percorrer É a palavra de vida eterna Onde é a palavra de Deus É o caminho que somos chamados a percorrer É a palavra de Deus É o caminho que somos chamados a percorrer É o caminho que somos chamados a percorrer